E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um Ocadely Vogue, e até esquecendo a ordem às vezes, tanto problema que eu não entendo, que isso aí eu vou falar depois. Mas eu te quero comentar rapidamente sobre Alan Wake, sim, é um jogo bem antigo, ele foi um dos primeiros jogos a sair no Xbox 360, um jogo que eu vim a pegar ano passado, então dependendo do ano que vocês estiverem assistindo, eu peguei em 2016. Eu lembro quando ele foi lançado, o meu primo e eu, a gente viu esse jogo numa loja de games no centro da cidade, a primeira fase ela já tinha muita coisa, a gente volta, viu tanta coisa, a gente pensou que tava mais pra frente do jogo, tudo, e quando a gente viu, anos depois que a gente começou a jogar, a gente viu que não era tão longe a coisa, e o que prendeu é que o Alan Wake é um jogo de suspense que realmente te assusta, ele tem uma forma diferente. Vamos dizer que é diferente porque depois virou um padrão, a sétima geração focou muito em jogar na cara, quantos jogos são lineares? Até GTA é linear se você prestar atenção. Mas o que eu achei legal aqui, na questão desse é linear, ele pegar na mão, tudo, às vezes é bom quando você não tem muito tempo, e você quer aproveitar o jogo. Quando a gente tava naquela época, ah, boa saudade do ensino médio, dava pra jogar direto, quando eu jogava Final Fantasy VIII em japonês, e o fato dele estar em japonês não era um problema, afinal, Japão, é nóis, pá, isso nunca foi um problema pra mim, não mesmo. Mas voltando ao foco, aqui estão os personagens do jogo, né, o Alan Wake, ele é o principal, ele é um escritor, então é um jogo de suspense na qual o Alan, ele é um escritor, ele tá escrevendo seu último back-seller, porém ele tava tendo um bloqueio criativo. Então, depois que ele saiu do turnê desse livro, ele foi pro Alan Wake a distante, pra poder descansar, também junto com a mulher dele, que a mulher dele já tava ficando louca, tava vendo aquela questão de mulherzista, de, pô, aí, tá vendo o cara tá trabalhando, que nem louco, tudo, o cara querendo tempo pra ela e não conseguindo, ela já querendo azar, crise até que, enfim, conseguem viajar e tudo. Só que nessa cidade, começa a dar merda. Então, dá meio uma pegada a Silent Hill. Nisso, não é legal comparar nem com Silent Hill, nem com Resident Evil, porque a pegada do Alan Wake, ela, apesar da gente lembrar, ela é diferente. Aqui fica realmente uma questão de que as trevas, a escuridão, são nosso inimigo, principalmente inimigo do Alan. Por quê? Todo ponto de luz é bom pra ele, é uma salvação, é algo muito bom para nós, e tanto que se você tentar ser o Ronaldinho Gaúcho, de bra, os cara, dá pra você fazer, porque tem como esquivar, porém, às vezes, você chegar num poste é muito suicídio. Quem jogou sabe o que eu tô dizendo, se der, eu até coloco aqui uma parte pra vocês verem um pouco da ideia. Não prometo, vamos lá. Ou, às vezes, a mágica da edição, às vezes, não dá muito certo, devido a outros problemas técnicos, vocês saberão futuramente. Então, essa parte das criaturas, né, os Rons, aí tem os Takings, que são, tipo, humanos, que estão ativamente tomados pelas trevas, tudo, que aí você... a sua principal arma é uma lanterna, obviamente, porque nós estamos lutando com a escuridão. Tem a lanterna, tem um revólver, tem uma shotgun, às vezes tem um rifle de caça. Tem sinalizadores, são armas muito fortes, sim, sinalizador é mais forte com um tiro de 12, pode ter certeza. E, recentemente, então, acabei o jogo e falo, eu sem querer acabei vendo uns spoilers antes de eu terminar, eu tava meio assim, mas... Eu gostei da forma que ele é feito. Bem, no final, ele é um pouco mais narrativo, mas eu não vejo isso como algo ruim, porque nós estamos falando de um jogo, cujo o protagonista, ele é um escritor e ele trabalha com narrativas. Sim, pelo ponto de vista, ah, doente jogar e controlar, eu entendo, mas, pra mim, minha visão, isso não atrapalhou. Porque a gente vai seguindo até que ele possa chegar naquele final, confrontar a mulher lá que é inimiga dele, que controla também algumas coisas. Ele vai descobrindo com o tempo que o que ele escreve tem poder, Tanto que é uma engraçada, é meio que como se o jogo dá esse spoiler, que conforme a gente encontra as páginas do último livro dele pra completar, a narrativa da página é exatamente o que vai acontecer com a gente, e a gente não encontra, assim, em sequência. Às vezes você vivenciou algo no jogo, encontra a página, a página relata exatamente o que aconteceu com você. Às vezes você encontra uma outra página que aí é mais pra frente. Então você já sabe o que vai acontecer e, cara, mesmo quando parece que tá calmo, quando começam os monstros, dá um cogaço da porra. É um jogo bom, eu recomendo. Se você nunca jogou, ele também tem pra PC, então ele é exclusivo, Windows, no Xbox ou PC. Ele saiu na retrocompatibilidade, por quê? O próximo jogo que eu pretendo fechar, até eu falei em algum vídeo anterior ou falar futuramente, tá lacrado, pegando o passado, quanto o Break, que é da mesma produtora, se passa num mesmo universo, e pode ver aqui, ó. Ele vem com o Alan Wake e vem com o código pra baixar. Quanto ao Break, se eu não me engano, na primeira fase que é numa escola, primeira, ou é um, dois, quando a gente olha na lousa, isso aí nem é spoiler, gente. Qualquer vídeo que você viu, por exemplo, o Zangaro mostrando meia hora, tem lá. Tá na lousa, o logo do Alan Wake, referendo. É, como disse, o professor, o Alan Wake, sei o quê, blá, 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 blá. No Control Break, a narrativa é diferente, que aqui é controle do tempo, mas segue a mesma ideia de atores fazendo o jogo. E, ah, bem lembrado, falando do Control Break, é. O que torna Alan Wake também diferente, é que ele tem uma pegada de série. Então, cada fase é como se fosse um episódio. Então, aquilo te estimula a níveis da mesma coisa se você estiver assistindo uma série, e, mas, vamos pegar diferente. Aqui também, no Control Break, só que no Control Break, literalmente, entre as fases, tem um episódio. Se você for, em torno de 20 minutos, cada episódio, é o que eu vou descobrir, futuramente eu vou falar, se houver condições, até faço uma live. Bom, esse vídeo já tá até mais tenso do que já planejado. Deixa aí o seu curtir, se você é novo, siga aqui o nosso canal, para mais conteúdos aleatórios, que cada dia eu falo uma coisa diferente. e... a o o o o